Olá, inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno, e agora o assunto é a dança de cadeiras de técnicos no Campeonato Brasileiro. Não passa muito tempo, o time começa a perder, primeiro, a cair ao técnico. Os comentaristas debatem e analisam por que é o técnico que tem que cair, né? Nos times, por que não os jogadores? Por que é mais fácil tirar o técnico e não o jogador? E crédito ou salva? Seleção Esporte TV da Globo, vamos para o vídeo. Depois teve consequência na semana seguinte, né? Invasão de CT e tal. E a torcida do Vasco, no jogo seguinte do Vasco no Campeonato Brasileiro, ficou com um visitante contra o Atlético Paranaense, onde ninguém ganha. Em minutos os ingressos evaporaram para visitante na Arena da Baixada. A torcida do Vasco nunca deixa o time na mão. Incrível é que se o Vasco não toma essa goleada por Cristiúma, ele não cai. Ah, talvez viesse, talvez aquilo ali já tivesse um desgaste prévio que desagou naquilo. Sim, todo treinador no futebol brasileiro balança, todo mundo tem, mas acho que ele tinha tamanho para não cair diante de uma derrota. A goleada é que derruba. É, aí é uma demissão do tipo castigo, né? Alguém precisa pagar por esse resultado. O ambiente se tornou insuportável, o ar estava irrespirável, não tinha mais como tocar, entendeu? Não tinha mais ambiente. Mas a discussão é até se não foi ele que pediu, né? Tem essa discussão. Eu não consigo cravar, vou deixar para a justiça, né? O Vasco anunciou que ele se demitiu depois do jogo, ele está cobrando na justiça uma multa como se ele tivesse sido demitido. Quem vai decidir isso é a justiça. Um fato, sem entrar em juízo de valor, desde a saída dele, o Vasco embicou para cima, não estou dizendo que é porque ele saiu, mas é só uma constatação. Vasco hoje é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro. Não, não por isso. Teve o período do Álvaro Partiu. Não, teve o Rafael Paiva e depois teve o Álvaro Partiu e depois teve o Rafael Paiva de novo, né? Não estou dizendo que é porque ele saiu, apenas uma constatação. Que desde esse jogo contra o Criciúma, o Vasco, na média, embicou para cima e o Corinthians embicou para baixo. A situação do Corinthians foi piorando. Já estava embicado para baixo. Já estava, mas assim, hoje o Corinthians está estacionado na zona do rebaixamento e não sai nessa rodada. O Z4 não vai se alterar nessa rodada, nenhum time tem condição de deixar o Z4 apenas se aproximar disso nessa rodada que começa hoje. Mas foi uma boa sacada do Corinthians, André, trazer o Ramon. Porque assim, nesse universo que a gente tem hoje aqui de técnico, ele é um cara que soube trabalhar na adversidade, ano passado, com o Vasco. Conhece a realidade do futebol brasileiro, os times que o Corinthians vai enfrentar, os jogadores, enfim. Está acostumado a um ambiente de pressão, porque trabalhou no River Plate com pressão, trabalhou no Vasco com pressão, vai trabalhar no Corinthians com pressão. Então, é muito experimentado, é um cara vivido da bola. Foi uma boa sacada. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas assim, na teoria, eu acho que o Corinthians foi muito bem nessa escolha do Ramon Dias. Eu só acho, Eric, e aí não é o Corinthians especificamente, uma das provas do nosso atraso, como futebol, como organização, é a quantidade de troca de treinador. Ah, sim, sim. Isso só faz os clubes perderem tempo e dinheiro. Então, só nesse ano, o Corinthians pagou 13 milhões de reais de multa para o Mano Menezes. Baixou, porque a multa era mais alta, conseguiram chegar em um acordo e pagaram 13 milhões. Isso dito pelo presidente Augusto Mello. Então, o Corinthians pagou 13 milhões, não sei se pagou ou acertou que ia pagar 13 milhões para o Mano. Paga uma multa também para o Antônio Oliveira e agora traz o Ramon Dias com o contrato até o fim do ano que vem. Ou seja, é mais uma multa recisória com potencial de pagamento. Porque aqui é esporte nacional. Eu sei que vocês estão habituados a ver essa discussão em mesas redondas e ela se tornou até chata, porque os times trocam tanto de técnico. Só que, assim, a gente está em julho e 12 dos 20 clubes da Série A já trocaram de treinador. É muita coisa, cara. Nove deles durante o Campeonato Brasileiro. Nem todos por escolha do clube. No caso do Atlético Paranaense, por exemplo, o Atlético demite o Osório, traz o Cuca, o Cuca se demite e agora ele traz o Varine. O Atlético Goianiense demitiu o Jair Ventura, trouxe o Wagner Mancini. O Galo demitiu o Filipão, trouxe o Milito. O Botafogo demitiu o Thiago Nunes, teve o Fabio Matias como interino e agora traz o Arthur Jorge. O Arthur Jorge começa o Campeonato Brasileiro, assim como o Milito, já no comando das suas equipes. O Corinthians começa com o Mano, que é contratado da gestão anterior. Aí essa gestão contrata o Antônio, demite, traz o Ramon Dias. O Cruzeiro começa o ano com o Larcamon e aí traz o Fernando Seabra, que estreia no Campeonato Brasileiro. Os três times que trocaram na temporada e estrearam são o Botafogo, Galo e Cruzeiro. Esses treinadores já estrearam a tempo de dirigir o time em toda a competição. O Cuiabá, o Antônio Oliveira, decide sair para vir para o Corinthians. O Cuiabá traz o Petit, outro português. O Fluminense demite o Fernando Diniz, tem o elenco todo ele pensado para jogar lá o Fernando Diniz e agora se vê com o Mano Menezes no comando. O Inter, de comum acordo, tirou o Cudê, procura técnico. O São Paulo apostou no Carpini para substituir o Dorival Júnior e agora tem o Zubel Dias. O Vasco também já está no seu terceiro treinador, como o Corinthians, Ramon Dias, Alvoro Pacheco e Rafael Paiva. E o Vitória demitiu o Léo Condé, campeão estadual, para trazer o Carpini. O meu ponto é o seguinte, cara... São quantas trocas no total aí? Trocas eu não sei, mas 12. 12 clubes. 12 com 2, trocando 3, 3 trocando 3 vezes. Furacão, Corinthians e Vasco. E tem de tudo, tem SAF, tem clube associativo. Tem de tudo, tem de tudo. O meu ponto é o seguinte, é uma coisa simples até, óbvia. Você rasga dinheiro, perde tempo, porque você monta... Quando, digamos, o Cruzeiro, com uma estrutura profissional, poderia ter identificado no começo do ano que o Seabra, que já tinha dirigido o time na reta final do Brasileiro do ano passado, seria o cara para assumir. Prefeririam apostar num completo treinador inexperiente, que tinha jogado o Mundial de Clubes, mas tinha pouquíssimo tempo também de carreira. Não deu certo, troca. O Galo foi apostar no Filipão mais um tempo, aí gasta dinheiro, paga multa, traz o Milito. Se você tem gente capacitada, assim, tecnicamente, você economiza tempo e dinheiro, cara. Paga menos multa recisória. Todo mundo ali está remunerando mais de um técnico. O atual e o... Mas aí faz o quê? Não troca? Quando as coisas não vão bem? Não troca, é que o futebol brasileiro escolhe ter o pior de dois mundos, que é... Contrata o técnico. Não dá para generalizar, cara, assim. Eu acho que você é caso a caso, por exemplo. Concordo, mas se você toma decisões mais capacitadas no começo da temporada, você está sujeito a gastar menos dinheiro com multa durante o ano. Troca em janeiro, cara. Você monta um elenco com um treinador para jogar de um jeito, aí no meio da temporada você traz outro, que pode querer jogar de outro. O Colite, nesse caso, que fez um monte de coisa errada, mas herdoou o Mano Menezes. É, o Mano foi herdado. Então não ia ter o que fazer. Mas aí escolheu o Antônio. Ou pagaria a multa lá, ou pagaria o que coisa. É, o Mano foi herdado. Tudo bem, mas aí escolheu o Antônio. Escolheu o Antônio. E mandou embora. É, não deu certo. Mas por que a solução sempre é, essa é a minha pergunta, a troca de treinador. Porque assim o treinador, o dirigente se protege. Ele está sempre arrumando um culpado pela situação do clube. Ó, troquei o técnico, fiz a minha parte, quem sabe dê certo. É que o futebol brasileiro escolhe ter o pior de dois mundos. O técnico tem o contrato longo, multa alta, poder para indicar jogador, poder para afastar jogador. E no entanto, ele é a primeira peça da engrenagem a ser trocada. Então assim, se esse cara vai ser trocado na primeira intempéria... Você autoriza, empodera, gasta muito e depois desfaz. Então faz igual na NBA, o 10-day contract. Contrato de 10 dias, vai lá, joga dois jogos. Se for ganho, vai ficando. Algumas trocas, elas foram históricas no Brasil, né? Quando o Flamengo troca o Abel pelo Jorge Jesus, a gente sabe o fim da história. Quando o Palmeiras troca o Vanderlei pelo Abel, a gente sabe o fim da história. O Abel é o plano B. O Palmeiras mandou um avião buscar o Miguel Ramírez no Equador. Mas assim, eu tenho a clara sensação de que essas são as exceções. A regra é não acontecer nada. Você vai trocando, vai trocando, vai trocando... O Vasco foi para o Vasco. O Ramon Dias, ano passado, foi bom para o Vasco. Pois é, o Vasco estava em rota de queda de novo. Mas é que assim, todos trocam, alguns vão dar certo. Mas também junto com o Ramon veio um outro time, né? Sim, vieram outros jogadores. Mas a própria saída do Ramon agora. A própria saída do Ramon é uma revolução. O Vasco já efetivou o Paiva? Não, mas deu um aumento, né? Deu um aumento. É uma loucura porque você tem a solução, mas você não tem segurança de que essa é a solução. Isso, e aí qual é a saída que os técnicos encontraram e que os clubes toparam? É contratos mais protegidos, multas, contratos longos. Então, é isso. Os clubes demitem, trocam, pagam multa, remuneram mais de um técnico. E aí, como o mercado é assim, os técnicos também, na primeira oportunidade que tem de ir para um clube maior ou para uma proposta melhor ou ter mais dinheiro, eles também interrompem seus trabalhos. O Antônio abriu mão do que ele tinha no Cuiabá e foi para o Corinthians. O Dorival deixou, o Ceará foi para o Flamengo. O Rogério deixou o Fortaleza, foi para o Cruzeiro, depois voltou. Tem mil exemplos. Então, assim, todo mundo tem um pouco de culpa nisso aí. A gente, inclusive, aqui com... A gente também gosta de perguntar, de tirar. E a gente se alimenta muito disso. A gente gosta. Perguntar é obrigação. Perguntar o que você diz? Não, mas a gente gosta de uma troca de... A gente alimenta um pouco esse... Ah, você diz, a cada derrota, perguntar se vai demitir o treinador. Claro que a gente pergunta porque os caras demitem. Mas é sério que fala, não vou demitir... Ninguém perguntou para o Bahia, por exemplo, esse ano. Mas é sério que a cultura... Porque não vai demitir. Na CBF não tentaram discutir a possibilidade de você ter apenas uma troca dentro da temporada? Teve um campeonato. Teve 2020 ou 2021. Discutiram isso. Como é na Europa. Na Europa tem limitação para o número de troca de treinador. Tem limitação nas ligas europeias. Sim, mas aqui não dura 10 minutos de reunião. Não, os clubes resolveram... Só que deixaram uma linha lá que se for de comum acordo, tudo bem. Aí clubes e técnicos fizeram um grande comum acordo. E todas as demissões naquele ano foram comum acordo. O Inter é um caso de demissão clássica do Coulter. O Inter que investiu pesado, tem um bom elenco, dos melhores do futebol brasileiro. O time não teve performance esse ano. Concordo. Não jogou bem o Campeonato Gaúcho. Na Copa Sul-Americana fez isso aqui para se classificar. No Campeonato Brasileiro faz uma campanha. Ok, a questão do Rio Grande do Sul é muito importante ser levada em conta. Mas já não vinha jogando bem antes da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, assim, chega uma hora que o dirigente já não vê mais perspectiva naquele trabalho. Perfeito. Mas o Inter eu concordo com você. Mas outros dirigentes... É por isso que eu acho que tem que avaliar caso a caso. Concordo. Mas no volume, assim, eu acho que os clubes muito mais erram do que acertam nessa troca. Pode ser. Você tem razão. O Fernando Tini, o cara, foi boa a troca, não foi? São Paulo foi boa. Mas aí eu questiono a escolha. Se a troca foi tão rápida do Carpino, o São Paulo errou na escolha. Isso. Provavelmente. É isso que eu estou falando. Então, você erra ou na escolha ou na troca. Provavelmente. E se você toma a escolha certa lá no começo do ano, você vai perder menos tempo e menos dinheiro. O Voivoda já se viu disputando quase que um turno inteiro na lanterna do campeonato. E o Fortaleza manteve o Voivoda. E é por isso que ele não troca o Fortaleza. Quando clubes como o Corinthians querem contratar o Voivoda, ele fala, eu não. Vou ficar onde eu estou. A gente vai saber a partir de hoje, quero rodar o momento corintiano. É isso aí. O novo Corinthians, né? Agora com o Ramon Dias, vai enfrentar o Criciúma essa noite. Tomara que consiga uma vitória. Criciúma é um time perigoso, né? E vamos torcer aí para o Corinthians conseguir uma vitória. Porque o Ramon Dias, depois que saiu do Vasco, saiu porque perdeu de goleada para o Criciúma. Criciúma é um time perigoso. Bolasier, né? Que fez um golaço. Brincou, deitou e rolou. É isso aí. Deixe seu comentário, seu joinha, seu gostei. Se inscreva e até o próximo vídeo.